Boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei a hora que o senhor ou a senhora vai assistir o que eu vou falar agora sobre futebol. Eu sou Levi Lafetta, jornalista, bacharel em Direito e general manager em Futebol. Que beleza de negociação o Flamengo fez. Vendeu os direitos do Michael por 45 milhões de reais e adquiriu o Marinho por 7 milhões de reais. Marinho é o jogador ideal para o Flamengo. Um jogador de força, um grande profissional, um talento e eu tenho certeza absoluta que ele tem o direito de ser titulado Flamengo. O treinador Paulo, que chegou agora, vai olhar com carinho e vai colocá-lo na beirada da direita, onde joga o Everton Ribeiro. E colocar o Everton Ribeiro exatamente na posição que ele joga muito mais, que é a meia esquerda. E que o Flamengo está precisando. E o Michael ganhou um presente que ele jamais pensava que fosse ganhar. estava afastado do time titular, entrava de vez em quando, não havia reeditado aquelas atuações maravilhosas pelo Goiás. Foi um investimento alto que o Flamengo fez. E aí o Michael está na obrigação de dividir o que ele vai ganhar lá com os árabes com o Renato Gaúcho. que foi a única coisa boa que o Renato Gaúcho fez pelo Flamengo, foi levantar o Michael e fazer com que o mundo do futebol lá fora procurasse contratado. Então, o Michael está devendo metade do que ele vai ganhar para o Renato Gaúcho. A única coisa que o Gaúcho fez pelo Flamengo. Então, não vamos reclamar do Gaúcho. O Gaúcho deixou alguma coisa boa para o Flamengo. E, com certeza, a torcida do Flamengo vai ficar muito satisfeita com o Marinho. Muito satisfeita com o Marinho. Está com 32 anos, deverá fazer um contrato de 3 anos, e pela maneira que ele se cuida, ele vai jogar até os 39, 40 anos. E sempre com a mesma garra, com o mesmo profissionalismo. Um dos melhores jogadores que eu já vi, com muito profissionalismo. O que esse rapaz apanhou vestindo a camisa do Santos, não está no gibi, como fala. Parabéns, parabéns para a diretoria do Flamengo, que soube investir. E soube, exatamente, transferir o Michael para um outro futebol. Futebol, um outro mundo do futebol, porque lá os árabes jogam bem diferente do que nós aqui. E, certamente, vai cumprir o contrato dele, vai voltar, ainda com muita força, quem sabe, para defender o próprio Flamengo. É isso aí, meus amigos. Administrar é isto, é ver o mercado, ver as necessidades. Mas, repito, na minha opinião, o Everton Ribeiro deve jogar de meia, como ele sempre jogou. Jogou no Cruzeiro maravilhosamente bem, em talento. E o Marinho vai lá, ocupar a beirada da direita. Sucesso. Sucesso para o Michael e sucesso, mais ainda, para o Marinho. Boa noite, bom dia, boa tarde.